Fala galera, aqui quem fala é o Vagabros Humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, eu quero responder uma dúvida que muita gente me perguntou a respeito de um assunto que eu falei no vídeo de ontem. No vídeo de ontem eu falei sobre todas as novidades, mudança no desempenho, mudança nos gráficos do Fortnite nos consoles da próxima geração. Aqui no caso, o Xbox Series X e S e também o Playstation 5. Eu falei sobre tudo que a Epic Games colocou lá no site deles. Só que uma parada muito importante que muita gente me perguntou é sobre a questão do progresso na conta. Por exemplo, se você joga no Playstation 4 hoje e se você vai comprar o Playstation 5, se você vai perder os itens da conta ou se você vai continuar com os itens normalmente. Esse é um detalhe bem importante, né, que eu acabei esquecendo de falar pra vocês, mas na verdade o progresso vai continuar normalmente, tá? Não fique preocupado com isso. Olhem só o que a Epic Games escreveu nesse trecho aqui. Continue seu progresso. Independentemente das plataformas em que você já tenha jogado Fortnite ou em que pretende continuar jogando paralelamente aos novos consoles, a opção de jogar entre diferentes plataformas continua disponível. E sua progressão e itens cosméticos serão transferidos para as novas plataformas. No Xbox Series X ou S, se você já tiver transferido seu perfil Xbox do Xbox One, basta baixar a versão para Xbox Series X ou S do jogo e voltar a ação. No Playstation 5 é só baixar o Fortnite na Playstation Store e fazer login com sua conta Epic ou Playstation Network. Então tá aí, né, respondendo essa dúvida que muita gente me perguntou ontem. Você pode comprar um novo console que sua conta vai continuar com os itens. Normalmente seu progresso vai continuar bem de boas, ok? E manos, olhem só, outro assunto que eu quero comentar com vocês é uma sugestão que foi postada lá no Reddit pelo usuário chamado Shadow. É uma ideia de um novo envelopamento de mostrar o design antigo de certas armas no jogo. Olhem só que ideia super interessante. Ele escreveu o seguinte na descrição, que a ideia dele é de um envelopamento, né, OG. OG, pra quem não sabe, é de coisas antigas, né? E ele transforma a arma no modelo original dela. Ele colocou como exemplo na imagem a Pump. Todo mundo sabe, né, que o design da Pump mudou no lançamento do capítulo 2. Ficou, né, como está do lado esquerdo da imagem. E o design antigo da Pump é esse aí do lado direito da imagem. E ele também fala, né, que os sons de algumas armas podem mudar para o som antigo utilizando esse envelopamento. Por exemplo, o som da Scar. A Scar também antigamente, né, tinha um som bem diferente e acabou mudando ao longo do tempo. E eu dei uma olhada nos comentários e o pessoal gostou demais dessa ideia. E eu, sinceramente, também gostei muito. O principal exemplo disso, né, é o próprio exemplo que ele colocou na imagem da Pump. Eu acho que 90% da comunidade, se não mais do que isso, prefere o design antigo da Pump, tá ligado? Então, se esse envelopamento, de fato, né, fosse lançado no futuro, por enquanto, claro, apenas uma sugestão, a gente poderia enxergar, né, designs antigos aí de certas armas e também os sons de armas antigas aí durante as partidas. Só que uma parada importante, talvez esse envelopamento não vai ser lançado no jogo justamente porque algumas armas não tiveram mudanças visuais desde quando foram lançadas há um bom tempo atrás ou também, né, geralmente a cada atualização, a Epic Games lança novas armas e itens no jogo. Então, não faria muito sentido se esse envelopamento, né, fosse utilizado somente para armas específicas. Por exemplo, a Pump, que eu acabei de falar, ou também, né, colocar o som antigo da Scar, dos rifles de assalto comuns, a Sniper também mudou o som, né, aí conforme o tempo foi passando. Só que, no geral, eu acho que essa ideia não faria sentido, né, ser lançada hoje no jogo. Quem sabe no futuro a Epic Games lance alguma coisa parecida pra gente poder enxergar durante as partidas o design antigo de certas armas, os sons antigos também, mas, no geral, eu achei essa ideia bem interessante, né, por isso, deixe aí embaixo nos comentários se você também gostou dessa ideia aqui ou não. E, manos, olhem só, outro assunto que eu quero comentar é a respeito do próximo campeonato da Marvel que vai acontecer amanhã. No vídeo de ontem, eu mostrei pra vocês essa imagem aqui que mostra, né, o próximo personagem da Marvel que vai ser a recompensa desse campeonato, a silhueta somente do personagem. E eu falei pra vocês que, possivelmente, vai ser a Viúva Negra com o seu traje branco. E agora sim, né, 100% confirmado que isso é verdade, já que hoje, como dá pra ver na tela, a Epic Games divulgou, né, essa skin e falando mais detalhes também a respeito desse campeonato. Olhem só o que eles escreveram aqui. Participe do Campeonato Viúva Negra do Modo Duplas no dia 11 de novembro. Uma nova heroína da Marvel emerge das sombras para a Super Série Nocaute da Marvel dessa semana. Reminiscente do treinamento rigoroso da Natasha Romanova, o Campeonato Viúva Negra testará as habilidades que você aprendeu nos campeonatos Demolidor e Motoqueiro Fantasma. Enfrente seus oponentes nessa quarta-feira, 11 de novembro, no Campeonato Viúva Negra. Com sua dupla, tenha vitórias suficientes para ter uma chance de conquistar o traje de inverno e acessório para as costas da Viúva Negra antes de chegarem à loja de itens. Então, assim como Demolidor e o Motoqueiro Fantasma, a skin da Viúva Negra vai ser uma recompensa para os melhores colocados do campeonato, mas se você não ficar muito bem colocado e você está muito afim de comprar a skin, não fique preocupado. Ela vai ser lançada também na loja de itens alguns dias depois, tá? E olhem só, como dá para ver na tela, aqui na região do Brasil, o campeonato vai começar amanhã às 6 horas da tarde, no horário de Brasília. Então, se você vai estar livre nesse horário, chame um amigo seu, participe. É um campeonato bem for fun, né? Afinal, é do modo Nocaute da Marvel e quem sabe, se você ficar muito bem colocado, você consegue a skin e a mochila completamente de graça na conta. E já que eu toquei no assunto aqui de recompensas, estou mostrando aí na tela as recompensas de cada região de servidor. Lá na Europa, o pessoal que ficar até a colocação 1.200 consegue, então, na conta a skin da Viúva Negra e a mochila de graça. Na América do Norte e Leste, as recompensas vão até a colocação 750. Na América do Norte e Oeste, até a colocação 300. No Brasil, manos aqui, vai ser a mesma coisa. Da colocação 1 até a colocação 300, vai conseguir, então, a mochila e a skin de graça. E como o torneio é do modo duplas, 600 pessoas aqui no Brasil vão estar recebendo essas recompensas. E nos servidores da Ásia, Oceania e Oriente Médio, as recompensas vão até a colocação 150, ok? E uma parada importante para comentar sobre a skin da Viúva Negra, é que eu percebi que tem muita gente comentando que acha que esse traje branco dela vai ser também um novo estilo para quem já tem a skin da Viúva Negra, né? Que padrão que foi vendida na loja há um bom tempo atrás. Só que já quero adiantar para vocês que é praticamente confirmado que, na verdade, não vai ser um novo estilo e sim uma skin totalmente nova, né? Como eu falei antes, ela vai ser lançada na loja muito em breve por Rebux e também, claro, vai ser uma recompensa para o campeonato da Marvel de amanhã. Então, se você tem a skin padrão da Viúva Negra na conta, não fique esperando eu receber esse estilo dela com traje branco porque, na verdade, vai ser uma skin totalmente nova. E também, como dá para ver na tela, uma comparação das duas skins, elas são bem diferentes, né? O cabelo é diferente, o rosto também muda bastante, então, não vai ser um novo estilo, né? Quero deixar claro, vai ser uma skin totalmente nova para você comprar na loja, beleza? Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, o que você acha da ideia de colocar no futuro do Fortnite, quem sabe, um envelopamento para a gente enxergar os designs antigos aí de certas armas no jogo. Eu dei o exemplo da Pampa, né? Que muita gente prefere o visual dela de antigamente, mas, enfim, apenas uma sugestão, né? Que eu achei bem bacana que foi postada lá no Reddit, então, deixe nos comentários se você também gostou da ideia ou não. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o like e é um maroto porque não custa nada e me ajuda muito e também mande para os seus amigos para todo mundo ficar ligado em mais notícias, novidades a respeito do Fortnite e já avise aquele seu amigo, né? Que você sempre gosta de jogar malu duplas para ele ficar ligado que amanhã, às 6 horas da tarde, vai acontecer o próximo torneio da Marvel e quem sabe, né? Se vocês ficarem muito bem colocados, vão conseguir na conta a skin da Viúva Negra e sua mochila completamente de graça. Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!